Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de educação física, né, nesse formato agora virtual, tá? Então, a gente vai começar as nossas aulas, tá? Nossas aulas com o conteúdo do handball, certo? Tem um conteúdo que já foi solicitado nos roteiros, né, nos roteiros do primeiro semestre, né, nos roteiros do primeiro semestre e daí a gente vai fazer nossa aula, nossa aula virtual agora para todos. Tinha uma pessoa que queria falar, queria ouvir quem era. Primeiro se identifica com a série, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula com o conteúdo do handball. Eu queria que vocês, eu queria que vocês, eu queria que vocês desligassem seus microfones, tá bom? Bom, vamos lá todos. Primeiro, o handball, ele é uma modalidade esportiva coletiva, tá, que é praticada em uma quadra de 40 metros de comprimento ou 20 metros de largura, né, na qual duas equipes de no máximo sete jogadores, sendo um o goleiro, né, então tem o goleiro mais seis jogadores de linha, eles vão se enfrentar durante dois períodos, ou seja, dois tempos de 30 minutos, tá? Então, o handball é uma modalidade que vão ter duas equipes de sete jogadores cada, certo? E essas duas equipes vão disputar entre si em dois tempos de 15, dois tempos de 30 minutos, ok? O handball, tá? O handball, ele é representado, certo? Por três entidades aqui no planeta, né? Tem a IHF, que é a International Handball Federation, certo? E a Associação, né, ou a Federação Internacional de Handball, ela é quem organiza as regras, ela é quem determina as regras que vão ser cumpridas, e como é um esporte, ela é uma modalidade em que todos os jogadores, eles jogam com uma regra só, então, o mesmo handball que é jogado aqui no estado do Ceará, ele é jogado em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, o mesmo handball que é jogado no Brasil, é jogado na Argentina, na Alemanha, na Austrália, no Japão, enfim, ou seja, é essa entidade que vai organizar e que vai representar todas as regras, né, todas as regras do handball. Existe a CBHB, que é a Confederação Brasileira de Handball, essa entidade é a entidade que organiza todas as competições a nível, no nível nacional, ou seja, em todos os estados do Brasil, quem organiza as competições de handball é a CBHB, que é a Confederação Brasileira de Handball, tá? Então, existe também a Federação Cearense de Handball, tá? Rayana, você quer falar alguma coisa, Rayana? Não, quero não. Pois então, vou desligar o teu microfone, porque tá atrapalhando, tá muito barulho aí na tua casa, aí tá atrapalhando, tá bom? Então, assim, existe também a Federação de Handball do Estado do Ceará, que é a FHEC, tá? Essa federação, né, que é a Federação do Estado do Ceará, ela representa o Estado do Ceará em todo o nosso Estado. Então, por exemplo, a Federação de Handball do Estado do Ceará, ela pode fazer alguma competição na Bahia? Não, lá é a Federação Baiana de Handball, né? Ela pode fazer algum... A Confederação Brasileira pode fazer algum campeonato na Argentina? Não, não pode, só no Brasil, tá? Mas a Federação Internacional de Handball, ela pode fazer uma competição em qualquer lugar. Por quê? Porque ela é quem manda em todas as federações, ok? Então, assim, o jogo do Handball, ele começou há muito tempo atrás, né? Ainda na época da Roma Antiga, tá? Existia um jogo chamado de urânia, que era praticado na Grécia, né? Eu disse Roma, me perdoe, na Grécia Antiga, que era uma bola do tamanho de uma maçã, certo? Do tamanho de uma bola, um pouco maior do que uma bola de tênis, por exemplo, tá? E daí era jogado dessa forma. Também os romanos, eles jogavam, né? Um jogo muito semelhante. Ainda na Idade Média também era praticado, né? Em relação a alguma atividade de lazer, né? Por alguns rapazes e moças, tá? E no qual, François Rebelat, que é um francês, ele citava essa espécie de handball, ou seja, na tradução, era um jogo jogado com a palma da mão. Então, ele jogava com essa bola, espalmando essa bola de um para o outro, tá? Mais ou menos em 1848, um dinamarquês chamado Hogan Nielsen criou um jogo, né? Criou um instituto chamado Hortrup e criou um jogo chamado Hardballs, né? Que é um dinamarquês, já, os princípios do handball, certo? Nessa mesma época, tchecos, né? Do pessoal da República Tcheca, aliás, tchecoslovacos, né? Não existe mais esse país, a tchecoslováquia, mas existe hoje a República Tcheca e daí eles tinham um jogo semelhante chamado Razena. Depois essa Razena veio até a América do Sul, onde um uruguaio chamado Valberto Valeta iniciou um jogo chamado Salon, né? Então, isso tudo foi, aos poucos, eles foram se modernizando e foram atualizando essas práticas, até que foi introduzido no final da... do século... do século XIX, né? Na Alemanha, como raftball, tá? E esse raftball, lá na Alemanha, né? Foi introduzido por Richman, ele, que era o então secretário da Federação Internacional de Handball, né? Se tornou depois e criou mais ou menos os moldes para o que a gente entende hoje, o que é o handball. Ainda na primeira... dentro do período, né? Do início do século passado, 1915 a 1918, o handball era jogado em algumas fábricas nesse período da Primeira Guerra Mundial. Foi jogado em algumas fábricas, né? como, enfim, recreativos, tá? E... e ao ar livre, né? Para aquelas... para as operárias... Então, as operárias, porque os operários estavam recrutados para a guerra, tá? Numa fábrica chamada de Sainz, e aí, derivado do torbol, quando os homens começaram a praticar, e aí aumentaram as medidas, né? do campo, do campo, né? Do torbol, para que um contato menor entre as... entre os jogadores pudesse ser... assim, pudesse ser disponibilizado. Até porque o espaço entre as... entre as... as jogadoras era um espaço pequeno, um espaço de dentro da fábrica, né? Então, até que, enfim, até que em 1919, isso aqui é o mais importante, né? Dentro do... do conteúdo para... de vocês, até porque, assim, isso tudo é um... 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 retrospectivo histórico, mas o que é o mais importante para que vocês entendam é que, em 1919, um professor alemão chamado Karl Schemiser reformulou esse torbol, mudando o seu nome para handball, né? E foi publicada pelas... pela Federação Alemã de Ginástica, até então não existia, a Federação Internacional de Handball, tá? Para um jogo com 11 jogadores, ou seja, era como se fosse uma cópia do futebol que já era praticado, certo? Mas jogado com as mãos, tá? E com regras específicas, tá? Era jogado num campo de futebol, só para vocês terem ideia. Só que o campo de futebol com uma marcação diferenciada. Então, o Karl Schellinger, ele levou o jogo para a Áustria, e para a Suíça, além da Alemanha, onde ele já era professor. E até que, em 1939, ele, então, diretor de escola de educação física da Alemanha, tornou-se o jogo um desporto oficial. Quando foi que ele se tornou oficial? Quando foi que, por exemplo, se eu tiver alguma coisa, algum roteiro de vocês, se perguntar quem foi o inventor do handball, vocês já respondem aí que foi o Karl Schellinger, Schellinger, desculpa, em 1919, ok? E no início, o jogo era jogado por 11 jogadores de cada time. Então, assim, a gente vê aí nessa foto como era que era jogado, mais ou menos, o jogo, e essa divulgação na Europa, desse novo desporto, não foi tão difícil, visto que o Karl Schellinger, ele era um professor de uma famosa universidade, a Universidade de Berlim. Quem não sabe Berlim, fica na Alemanha, onde seus alunos, principalmente os estrangeiros, difundiram as regras, então, propostas para vários países. Então, ali na Alemanha, todo mundo buscava aquele país para poder ter uma educação superior, de mais qualidade, né? E, por exemplo, ingleses vinham, franceses, irlandeses, russos, austríacos, etc. Até que eles iam embora e aí, como aprendiam a jogar aquele jogo ali naquela, naquela, vamos dizer assim, naquele país, e aí levavam o jogo para casa, né? E iam praticar nos seus países. Em 1925, foi, de 1919, quando foi criada, a primeira partida, né? Oficial de handball, ela foi jogada em 1925. Você vê, então, que, por exemplo, dentro desses seis anos, alguns foram, a gente teve algum tempo para poder esse jogo, ele ser introduzido nos seus países, tá? Então, em 1925, foi realizada a primeira partida de handball, onde a Áustria venceu a Alemanha por 6 a 3, tá? Aqui a gente tem uma figura, né? De como era que era jogado, mais ou menos, o jogo, tá? Para vocês terem ideia, aqui nesse slide, vocês estão vendo aí as dimensões da área do jogo de handball, que até então tinha o nome de handball de campo. Por que handball de campo? Porque era jogar dentro do campo de futebol, tá? Então assim, era jogado nesse espaço, né? Do campo de futebol, e aí dava o nome desse campo, do handball de campo, tá? Vocês veem que o campo, ele tem um tamanho máximo de 110 metros de comprimento, né? E um tamanho mínimo de 90 metros de comprimento. Assim como tem uma largura máxima de 65 metros, uma largura mínima de 55 metros. Tinha, né? Tinha uma área que valia, né? Que tinha dentro dessa área do goleiro, quando o goleiro poderia receber essa bola com as mãos, defender com os pés, enfim, só o goleiro que podia estar dentro dessa área, essa área, ela tinha 13 metros, né? 13 metros de raio, né? Da distância da linha de fundo até a sua área, o seu ponto mais longo da área, e tinha uma marcazinha de pênalti que ficava a 14 metros do gol. Então, a gente tem, tinha essas marcações antigamente, né? Dentro do handball de campo. Em 1934, o handball se sagrou como esporte internacional, praticado por 25 países e foi criada a Federação Internacional de Handball Amador, tá? E nessa Federação de Handball Amador tinham duas modalidades, tinha o handball de campo e tinha o handball de salão, que a gente já vai ver agora e que modernizou-se. Em 1936, isso é importante vocês entenderem, saberem, tá? Em 1936, o handball, ele vai participar pela primeira vez dos Jogos Olímpicos de Berlim e, em 1938, acontece o primeiro campeonato mundial de handball. Isso tudo vocês têm aí nas imagens, certo? Em 1972, quando o handball, ele foi colocado no programa de Jogos Olímpicos da Alemanha, em Munique, Munique é uma cidade da Alemanha, então, assim, a gente, como o handball era jogado num período de campo, um espaço de campo, como fosse o futebol, tinha um processo lá na, tem, né? Um processo muito, muito importante lá na Europa, que é o inverno, tá? Então, esse inverno, ele prejudicava muitas competições, um pouco da neve, né? Que caía dentro do campo, era um espaço aberto e ele foi colocado pra dentro de uma quadra, né? Dentro de um ginásio. Só que não podiam jogar com 11 jogadores cada time dentro de uma quadra no ginásio. Então, esse número foi reduzido, né? Pra sete jogadores e daí o handball de sete começou a ser chamado de handball de salão. Existia o handball de campo que era jogado dentro desse período ainda, tá? De 1972. Existia o handball de campo que era jogado num campo semelhante a um campo de futebol, mas também tinha o handball de salão que era jogado dentro das quadras por conta do inverno muito rigoroso, tá? E daí, em 1972, nos Jogos Olímpicos realizados em Munique, na Alemanha, o handball, ele foi colocado, né? Dentro do programa Olímpico e daí ele perdeu esse nome de handball de salão ficando apenas como handball, certo? E daí, com sete jogadores e daí, entendam o handball como ele é jogado hoje, tá? Dentro do programa. Ele chegou até o Brasil ainda na Primeira Guerra Mundial, né? Logo após, perdão, logo após a Primeira Guerra Mundial, na década de 1930, quando muitos alemães, eles migraram até o Brasil, né? Tinha aquela questão da nossa, do nosso povoamento, né? Em relação ao nosso povoamento, que a gente recebeu muitos imigrantes e muitos imigrantes desses eram alemães, né? Principalmente no sul do país, tá? Porque eles escolheram o sul do país para viver lá por conta das, das, das características climáticas que tinham, que tem na Europa semelhante ao, ao sul do país, tá? Então, assim, nesse período, né? De 1930, foram, foram se jogando handball aqui no, no nosso país e lá em São Paulo foi fundada em 1940 a Federação Paulista de Handball, né? Porque a primeira federação foi fundada. E daí, esse jogo ficou restrito, né? Ao estado de São Paulo, tá? Até então, e depois que foi fundada a federação, daí começou-se a, é, esse jogo a ser espalhado, né? Vamos dizer assim, para todo o país. em 1954, o handball de Salão foi oficiado pela Federação Paulista de Handball, tá? A partir da década de 1960, né? Com a criação também da, da Confederação Brasileira de Handball, que foi criada em 1979, tá? A partir da década de 60, o esporte começou a se espalhar pelo país todo, né? É um esporte, para quem já jogou, é um esporte muito prazeroso. E daí, em 79, foi criada a Confederação Brasileira de Handball, para que administrasse todo o handball no território nacional. Pergunto, tem uma, tem umas questões muito importantes que eu queria que vocês se atentassem, era que, por exemplo, na, na, na importância do handball para o país, tá? Então, em 1991, pela primeira vez, as seleções masculinas, né? femininas, participavam em campeonatos mundiais, né? Então, em 1991, a seleção brasileira masculina e feminina participa pela primeira vez do campeonato mundial juniores, né? A masculina na Grécia e a feminina na França. Em 1992, a seleção brasileira masculina participa pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em Barcelona. Até então, é, não tinham participado, então, verifiquem só. Desde 1930, quando o esporte chegou no país, o Brasil só veio começar a participar dos Jogos Olímpicos no handball em 1992. Então, a gente tem um tempo muito grande do esporte, que era um esporte muito praticado, ainda de fora, porque não tinha tradição, tá? Em 2000, a seleção brasileira feminina participa pela primeira vez dos Jogos, só no ano 2000. Então, praticamente um século de handball e o país praticamente não jogou na Olimpíada, tá? E até que, em 1913, a seleção brasileira feminina vence pela primeira vez um campeonato mundial. Então, assim, o mais, o título, né, mais importante que o Brasil tem no handball feminino foi em 1913 com o campeonato, o campeonato mundial, certo? O centro conquistado, tá? Então, assim, é um esporte, como eu já havia falado para vocês, muito bom, muito prazeroso, certo? E que pode ser jogado em qualquer lugar, tá? Na escola, como a gente já joga algumas vezes, né, nas nossas aulas de educação física, é um esporte que temos como um, um, vamos dizer assim, um jogo pré-esportivo, um jogo bem prazeroso, que vocês gostam bastante, que é o jogo de carimbo, certo? E a gente já inicia o handball por aí, tá? Então, assim, esse, o handball, né, tem por características, como eu já havia falado antes, é uma equipe composta por sete jogadores, né, cada equipe tem sete jogadores, dentre os quais seis vão dizer, vão estar jogando fora, vamos dizer assim, jogadores de linha, né, são jogadores que vão estar atuando fora, dentro da área do goleiro, e um jogador goleiro, né, um jogador que vai jogar no gol, e eles vão estar defendendo as suas equipes, certo? e poderá ter, né, até sete reservas, sete jogadores suplentes em cada time, certo? A equipe, ela pode fazer quantas substituições ela quiser, e não precisa parar o jogo para fazer, certo? Deve acontecer por um setor, que é chamado de zona de substituição, mas para acontecer essa substituição, quem está jogando tem que sair para poder, quem está de fora, entrar. o de fora não pode entrar antes que o que esteja jogando saia, primeiro ele tem que sair, tá certo? Para depois o jogador poder entrar na quadra de jogo, tá? Essa é uma quadra, né, essa é uma quadra de jogo, onde os jogadores vão estar jogando aí em suas determinadas posições, é uma quadra que tem 40 metros de comprimento, tá? Isso é importante vocês saberem, 40 metros de comprimento por 20 metros de largura, tá? Tem uma área de goleiro, né, que o goleiro vai ficar, que é uma área de 6 metros de raio, tá? Então, da linha de fundo até a parte mais, linha do gol, perdão, linha do gol até a parte mais extrema, né, para frente e para os lados, né, fazendo um raio, um semicírculo, ou um quarto de círculo, com uma linha paralela mais frontal ao gol, então, a gente tem 6 metros de distância, tá? Existe também uma linhazinha pontilhada, que vocês estão vendo aí, que é uma linha de 9 metros até o gol, tá? Essa linha pontilhada, ela tem uma característica, que é a partir daí que os jogadores, eles vão cobrar, podem cobrar, né, até aí, faltas, algumas faltas que acontecem durante o jogo, por exemplo, é jogado, está se jogando, por exemplo, entre, né, os jogadores estão colocados entre a linha do goleiro e essa linha pontilhada, né, dentro desse setor, então, se houver alguma falta aí, né, desse espaço, essa falta, ela volta até a linha pontilhada para que seja cobrado, tá? Nenhum jogador pode permanecer ou até pisar ou tocar de qualquer jeito a área do goleiro, a área do goleiro é exclusivamente dele, né, e em uma situação de que o jogador, ele vai fazer o gol, né, está numa situação clara de gol e ele foi impedido, acontece uma falta, um tiro de sete metros é marcado contra a equipe dele, tá? O que é um tiro de sete metros? É como se fosse um pênalti no futebol, certo? Então, nenhum jogador vai ficar entre o goleiro e o arremessador, certo? O goleiro, ele pode ficar até uma linha, até um pontinho aí branco, bem no meio da área do goleiro, vocês estão vendo aí, onde tem linha de limitação do goleiro, ele pode se adiantar até aí, certo? Dentro da área dele, e o jogador, ele tem, depois que o juiz apitar, né, para ele arremessar, ele vai ter que arremessar essa bola para o gol, no objetivo de fazer o gol, certo? Enfim, aí a área do goleiro, onde vocês podem ver, né, e aí, bem escrita, ela é restrita ao goleiro, nenhum jogador pode permanecer ou tocar ou pisar nessa quadra, exclusivamente dele, tá? O que pode acontecer, um jogador saltar de fora e antes que ele toque no chão, aí ele pode arremessar, tá? Então, assim, ele salta de fora e projeta na direção do gol, mas antes que ele pise no chão da quadra dentro da área de meta, ele arremessa e se a bola for gol, vale o gol. Se for para fora, logicamente, ou é tiro, vai ser tiro de meta para o goleiro, tá? Para a equipe contrária dele. numa figura aí ao lado, né? Onde vocês veem uma trave de lado, vocês percebem que, por exemplo, a bola, ela vai cruzar para acontecer o gol, a bola, ela tem que cruzar totalmente a linha de fundo, né? Entre as traves, entre a trave. Então, assim, se ela fica metade dentro e metade fora, não é gol, se ela tem uma parte dentro, grande, uma parte grande dentro da área do gol, certo? E outra parte sobre a linha, não é gol. Vocês só vão ter gol se essa bola passar totalmente para dentro do gol, ok? Existe, como a gente já havia falado antes, existe uma duração para se jogar essa partida, ou seja, são dois tempos de 30 minutos, tá? A bola não é com qualquer bola que você joga, certo? Então, ela é feita de couro, de material sintético, tá? E tem umas especificações aí, como as de vocês estão vendo, né? A bola maior, que é a H3L, né? Que é a H3, que é a bola maior, ela é jogada para seleções masculinas, adulto e juvenil, certo? ela é feita de couro ou de material sintético, mede uma circunferência, né? Ou seja, toda a circunferência da bola, ela não pode passar de 60 centímetros, nem pode ser menos do que 58, certo? E ela pesa entre 425 gramas até 475 gramas, ou seja, quase meio quilo de bola, tá? Para as mulheres, também tem as especificações, aí, como vocês veem no slide, tem entre 54 a 56 e pesa entre 325 a 375 gramas, tá? E que é a bola masculina, né? H3L, e a feminina é H2L. Já para as categorias de vocês, categorias infantil, né? Que é a categoria de vocês, tá? É se jogada com essa bola chamada H1L. Ela tem entre 50 centímetros até 52 centímetros de circunferência, tá? E pesa entre 290 e 330 gramas. Então, essa menorzinha é a bola que vocês devem jogar ou praticar, tá? Para se jogar o handball, você pode pegar a bola e dar até 3 passos e arremessar, ou então passar a bola, tá? Mais do que 3 passos você não pode dar, a não ser se você estiver batendo a bola no chão, tá? É como a gente fala no handball, a não ser se você estiver driblando a bola, certo? Ou seja, você para, você pode driblar a quadra toda, não tem nenhum problema, certo? Você pode conduzir a bola, aliás, a quadra toda não tem nenhum problema, mas você tem que estar driblando a bola, ok? Se essa bola sair pela linha lateral, ou linha de fundo, tá? Essa, essa bola, ela tem que ser reposta pelas equipes, né? Pelos jogadores. E para fazer a reposição dessa bola, o atleta, ele tem, o jogador, ele tem que pisar na linha, né? Para poder jogar essa bola para o colega dele, para fazer o passe para o colega dele, tá? Para passar essa bola para o colega dele. Ele pode pisar e ficar com o corpo do lado de fora, ou pode pisar e ficar com o corpo do lado de dentro. O importante é que ele esteja pisando sobre a linha. Se ele não pisar sobre a linha, aí ele vai perder a reposição, tá? Para se jogar o handball, eu preciso de alguns fundamentos, certo? O primeiro fundamento que a gente vai, o que é o fundamento? Fundamento é o movimento básico de cada esporte. Por exemplo, no vôlei existe um fundamento chamado saque, que é aquele fundamento que a gente inicia a jogar. No basquete tem um fundamento chamado arremesso, que é quando o jogador joga a bola na direção da cesta. No futebol tem um fundamento chamado de cabeceio, que é quando o jogador tem a ação de cabecear a bola. no handball existem alguns movimentos específicos do handball. Primeiro, é o punhamento da empunhadura. O que é empunhadura? É a habilidade básica que supõe o emprego de uma ou duas mãos para controlar e ficar de posse de bola, certo? Então, assim, aquela forma de você segurar a bola é chamado de empunhadura. Aí a gente tem dois exemplos de empunhadura que vocês podem perceber. nesse outro slide vocês percebem também que as atletas elas estão apesar das dificuldades que elas estão tendo, mas elas estão empunhando, estão tendo a empunhadura da bola para se jogar, para se jogar. Nesse outro slide a gente vê outro fundamento, que é o fundamento do controle do corpo, certo? Então, o que é o controle? é a capacidade de você realizar os movimentos mais básicos do handball. Você vai correr, sair, saída rápida, parada brusca, certa mudança de direção, uma corrida, finta, um giro, salto, um rolamento, uma corrida de costas, de lado, enfim, qualquer tipo de movimento que você faça dentro do handball, tá? Utilizando o seu corpo, é denominado desse controle de corpo, certo? Existe outro fundamento também que a gente vai falar, que é o manejo de bola, que é o manejo de bola, é como você domina os movimentos, né, com a bola em seu, em seu domínio, em sua posse, certo? Esse controle, esse manejo de bola pode ser com uma das mãos, né, batendo, batendo a bola com o solo, ou passando a bola de uma mão para a outra, ou até mesmo driblando duas bolas ao mesmo tempo, mas duas bolas ao mesmo tempo no jogo não pode, por quê? Porque o jogo é jogado apenas com uma das bolas, esse exemplo aí foi só um exemplo de treinamento, tá? Então, a gente dá o nome disso de manejo de bola, certo? Outro fundamento importante que a gente tem é o fundamento do passe, então, o que é, o que significa passe? é o lançamento da bola entre dois elementos da mesma equipe, certo? Que tem o objetivo de levar a bola de um lado ao outro para a quadra, certo? E sem infringir as regras do jogo, certo? Então, assim, é você jogar a bola para um colega que está melhor posicionado, ou então jogar a bola para o colega no lugar para onde ele pegue e domine essa bola futuramente, certo? Depois desse passe, a gente tem o que a gente chama de recepção. O que é a recepção de bola, tá? A recepção é uma habilidade em que o jogador que vai pegar essa bola vindo do passe, ele saiba receber essa bola, tá? Essa recepção, ela pode ser baixa, porque a pessoa pode passar essa bola por baixo, tá? E daí você vê a posicionamento que você vai passar essa bola, vai receber essa bola, tá? Tem uma recepção baixa, tem uma recepção média, tem uma recepção mais ou menos na altura da linha dos ombros, certo? A gente vê esse exemplo da atleta aí no meio, na figura central, e também na figura mais à direita você tem uma recepção alta, né? Quando o jogador ele recebe essa bola vindo de um passe a uma altura maior que a cabeça dele, tá? Então essa é a recepção. nós temos também alguns tipos dribles, né? O que é o drible? O drible é uma ação do jogo e você visa progredir com essa bola, bater a bola no chão, que é o que a gente chama, vulgarmente chamando, é bater a bola no chão para essa bola voltar para a ação dele. Então você pode bater essa bola em progressão, ou seja, em corrida ou em caminhada, você pode bater, tá? Ou você pode bater também essa bola parada, né? Você para e continua fazendo o drible, certo? Ele pode ser um drible baixo quando você quer proteger essa bola, um drible alto quando você quer se deslocar mais rapidamente, ou então um drible à média altura quando você está assim se preparando para as jogadas da sua equipe, outro fundamento importante, sem ele não acontecem os gols, que é o fundamento do arremesso, tá? Então o fundamento do arremesso é uma técnica que termina a situação de ataque, tá? Você pode fazer esse arremesso com apoio, por que a gente fala com apoio? Porque os dois pés ou então um pé está sobre o chão, tem o apoio do chão para arremessar. Ou em suspensão, quando um atleta salta, né? E arremessa essa bola na direção do gol. Existem outros tipos de arremesso também, o arremesso com rolamento, o arremesso com queda, mas a gente não vai falar deles, tá? Outro fundamento importante também é o afinta, certo? A afinta é uma ação do jogo que tem como objetivo enganar o adversário, ou seja, você tenta enganar o adversário utilizando o seu corpo, né? Para tentar se livrar dele e aproveitar o espaço dado para poder finalizar num arremesso, tá? Existe outro fundamento importante também que sem ele também o time vai levar muitos gols, certo? Que é o fundamento da marcação, que é o fundamento que tenta antecipar, ou até como diz o texto, vigiar, certo? O adversário para tentar neutralizar ou atrapalhar os fundamentos, né? e os movimentos deles com relação à situação de gol, né? Que pode para não fazer gol na sua própria equipe, que é o fundamento da marcação, ok? Gente, até agora eu tenho passado os slides, tenho mostrado os slides para vocês e vocês não têm feito nenhuma intervenção. Até agora está tudo bem, está tudo ok, vocês podem ativar o microfone de vocês e responder, tá? e depois logo em seguida vocês desativam. Está tudo bem até aqui então? Está tudo ok? Pronto? Está tudo ok, gente, por aí até agora? Está tudo ok. Está? Estão acompanhando direitinho? Ok, sim. Está tudo melhor melhor do que se fosse só mesmo pelo WhatsApp, né? É. Então, pronto. Mais tarde eu vou colocar uma foto minha para vocês matarem a saudade de mim lá no grupo. Eu sei que vocês estão com saudade de mim e eu também estou com saudade de vocês. Então, vamos continuar, tá, gente? Vamos continuar nossa... Falta pouco. Nós só temos mais de 10 minutos, então vamos para frente, tá? nos jogadores do handball, certo? Nos jogadores de handball eles têm umas funções básicas no jogo, certo? Então, eles estão localizados no jogo dentro da quadra de uma determinada forma, tá? Como a gente viu anteriormente, nós temos sete jogadores dentro da quadra do handball. Uma delas é o goleiro. O goleiro, ele tem um local específico para jogar. Nós temos três armadores, tá? Existe um armador central, existe um armador pela direita e pela esquerda. nós também temos dois meias, que é o meia esquerdo e meio pela direita e nós também temos dois ponteiros ou extremas, né? Que são chamados de extrema direita ou extrema esquerda, tá? E um jogador chamado pivô. Eles vão se localizar no seguinte lugar, tá? Aí é o armador central, certo? Que na maioria das vezes ele é escolhido como se fosse o capitão. Por que ele é o armador central? Porque ele é quem toma as iniciativas de ataque, arma as jogadas de ataque para a equipe dele, certo? Então ele está localizado exatamente aí, tá? Onde vocês estão, onde vocês estão vendo, certo? Então ele pode fazer essa transição, passar essa bola de um lado da quadra para o outro lado da quadra, tá? Nós temos os armadores, certo? Que a gente vai chamar um armador pela direita e um armador pela esquerda, certo? Eles vão ajudar em trocar passe, porque que é importante esses três jogadores ficarem trocando os passes entre si para a sua própria equipe, porque dentro desses trocas de passe, os jogadores adversários, eles vão estar na sua marcação e eles vão tentar enganar os jogadores adversários, certo? Para melhorar a situação de ataque. Então nós temos esses jogadores que são os armadores, né? Pela esquerda e pela direita. No próximo slide a gente vê um jogador chamado pivô, que é um jogador que ele vai abrir espaço para que haja a infiltração dos jogadores, né? Dos jogadores atacantes, para poder finalizar no gol, tá? Nós temos os jogadores pontas ou os extremos, certo? Então, eles jogam pelas pontas mesmo das quadras, da quadra, né? E aí, essa bola vai sendo passada para eles. E esses são os seis jogadores de linha atacantes em quadra, certo? Mas a gente tem também um outro jogador que é o goleiro, certo? E o goleiro, ele tem umas características de ser alto, forte, rápido, certo? Porque ele é uma das principais pessoas que ligam um ataque. Então, ele pode pegar a bola aqui e já imediatamente já ligar um contra-ataque, né? Para as... contra a equipe adversária dele, tá? Existem alguns sistemas de jogo que a gente vai ter que conhecer também um pouquinho, que são os nossos sistemas de marcação defensiva. Então, o que é um sistema de marcação defensiva? É como uma equipe defensiva, ela vai se posicionar para tentar impedir que a equipe atacante faça um gol contra a equipe dela, tá? Existe a forma individual, ou seja, um contra um, ou homem a homem, que cada um marca apenas um determinado jogador, certo? Então, se um jogador ele sai de uma ponta, vai para outra, você tem que acompanhar esse jogador, certo? Em todo o percurso, se ele retornar, você retorna, se ele for para o banheiro, você vai junto, certo? Fazendo essa marcação dele. Existe uma marcação por zona, certo? Ou por setor, que a gente vai determinar alguns jogadores para marcar esse setor, então você não marca mais aquele jogador, você marca o jogador que está entrando dentro daquele seu setor, certo? Que é o que a gente vai chamar de jogador por marcação por zona, tá? E uma marcação mista, que é a mistura, como o nome diz, é a mistura dos dois. Ela está entre um e entre outro, certo? Ela está entre a marcação de um e a marcação de outro, de outro sistema. Às vezes, ela é individual, tem uma parte dela que é individual e tem uma parte dela que é por zona, certo? E daí a gente vê as linhas de marcação. A gente vê que tem uma linha pontilhada mais próxima da linha central, que é a terceira linha, uma linha de marcação que é mais próxima, aliás, que é intermediária, que é a segunda linha, e uma mais próxima à linha de fundo, que é a primeira linha. Para que vão servir essas linhas de marcação? Essas linhas de marcação, elas vão determinar o tipo do sistema que vai ser aplicado naquela situação. Por exemplo, vejam só esse time vermelho. Quero que vocês prestem atenção só no time vermelho. Todo time vermelho, em linha, está mais próximo da linha de fundo do que todos eles, todos os jogadores, eles estão na mesma distância da linha de fundo, tá? Então, é o que a gente vai chamar de sistema 6-0. Ou seja, eles estão em linha, os seis jogadores, em uma linha só, em uma linha única, certo? Já nesse sistema aqui, que a gente vai ter o sistema 5-1, vocês percebam que tem cinco jogadores em uma linha, e outro jogador na segunda linha, né? Cinco jogadores na linha 1 e um jogador na linha 2, tá? Da mesma forma que esse, o sistema 4-2. Existem quatro jogadores na primeira linha e dois jogadores na segunda linha, certo? Assim como também a gente tem o sistema 3-2-1. Tem três jogadores na primeira linha, dois jogadores na segunda linha e um jogador mais avançado na terceira linha, certo? Então, vocês podem prestar atenção nessa diferença entre os sistemas defensivos. Três, uma linha, dois na segunda linha, né? E um na terceira linha, ok? E existe também um sistema chamado 3-3, que é o sistema que a gente vai colocar três na primeira linha, três na segunda linha. Então, você pode brincar de armar o seu time aí como você queira armar, tá? A gente viu agora há pouco que existe um sistema de marcação que é chamado de marcação mista, certo? O que é o sistema de marcação mista? É quando você mistura por zona, né? O sistema de marcação por zona e o sistema de marcação individual. Então, aqui a gente tem o sistema de marcação mista. Nós temos cinco jogadores marcando por zona, né? na primeira linha. E esse jogador que está um pouco mais à frente, certo? Ele está marcando individualmente esse jogador, tá? Esse jogador aqui. Assim como a gente também tem o sistema 4 mais 2, ou seja, tem quatro jogadores marcando por zona e dois jogadores marcando individual. Ele não é 4 vezes 2, ele é 4 mais 2. Então, ele está marcando por zona, e aí, assim como também nós temos as linhas de defesa, nós também temos as nossas linhas de ataque, certo? Então, nós temos mais próximo da linha central, né? A primeira linha e nós temos um pouco mais próximo da linha, né? do gol do adversário, vamos dizer assim, a segunda linha, tá? Do mesmo jeito a gente vai classificar. Por exemplo, nós temos aqui uma linha com seis jogadores, agora eu quero que vocês prestem atenção, nesses jogadores de roxo, tá? Esses jogadores roxinhos aqui estão no ataque, certo? Então, eles têm seis jogadores, né? Em linha e nem um à frente, certo? Nessa segunda situação, nós temos cinco jogadores em linha, aqui na primeira linha e um jogador aqui na segunda linha, né? Bem infiltrado, que é o jogador pivô, né? Da equipe atacante. Aqui nesse exemplo, nós temos quatro jogadores mais afastados, né? Com dois jogadores mais infiltrados, certo? E aqui, nesse último exemplo, a gente tem três jogadores atacantes, né? Na primeira linha e mais três jogadores infiltrados. Qual é o objetivo desses infiltrados? Puxar a marcação ou atrapalhar a defesa para que esses jogadores de trás venham e arremessem a bola para o gol do adversário. Olá a todos! Vamos para mais uma das nossas aulas práticas, né? E hoje nós vamos fazer a nossa aula prática do handball. Para isso, eu vou precisar de uma bola, tá? Uma bola comum de borracha, tá? Importante ela driblar no chão, né? Bater a bola no chão e subir, ok? E nós vamos usar também minicones. Mas o que vocês podem usar aí na casa de vocês? As garrafinhas de água mineral, tá? Aquelas garrafinhas pet ou qualquer outro tipo de objeto que demarque um certo espaço, só para você marcar o seu espaço, tá bom? Então a gente vai começar com os fundamentos básicos, tá? A gente vai começar primeiro com o fundamento básico do manejo de bola, tá? O que é o manejo de bola? É a forma como você tem de segurar a bola, tá? E aí você pode segurar a bola com uma só mão, tá? Passando uma bola para outro, você vai bater no chão, ok? E vai funcionar essa bola para baixo, tá? Você joga, vai jogar a bola para o alto, né? Você pode rolar a bola aqui por trás do corpo, por trás da cabeça e esse é o manejo de bola, é a forma como você conduz essa bola, certo? Carrega essa bola no jogo, tá bom? Outro fundamento do handball, tá? É a empunhadura, certo? O que é a empunhadura? É a forma como você agarra a bola, a forma como você segura a bola. Deixa eu mostrar aqui mais próximo de vocês, então, aqui, ó, é a forma como vocês seguram a bola. A bola é para ser segura aqui com a mão, né? Agarrada firme com a mão e com as digitais, né? As falanges, as falanges digitais, tá? E aí você segura bem a bola, certo? E aí você tem a sua empunhadura, tá? Essa empunhadura vai servir para você realizar remessos, né? Fazer passes, fazer as fintas, ok? E daí, trabalhar direitinho nesse conteúdo do handball, tá? Outro fundamento que nós vamos realizar é o fundamento do drible. Então, o que é o drible, tá? O drible é um movimento do jogo, né? Uma situação de jogo em que o indivíduo, ele vai bater essa bola no chão, tá? Ele bate a bola no chão aqui, certo? No futebol é diferente, tá? No futebol é diferente porque o drible, no futebol, é uma ação do jogo que você visa tentar enganar o adversário. Já no handball é diferente. No handball é a ação do jogo que você bate a bola no solo, tá? E essa bola volta pra você da mesma forma. Esse drible pode ser feito de algumas formas. Do jeito que eu estou fazendo aqui é o drible que a gente vai chamar de drible parado ou drible estático, tá? Você pode fazer o drible estático com uma das mãos, né? Mão esquerda ou a mão direita, tá? Ou você pode fazer o drible aqui alternado. Tá bom? Mão esquerda, mão direita, tá? Esse drible, ele pode ser um drible baixo, tá? Um drible de proteção, tá? Pode ser um drible a média altura, né? A média altura, né? Quando você tem uma visão da quadra de jogo. Ou você pode fazer um drible também a alto, que é um drible de velocidade, tá? Mas isso a gente vai fazer da segunda forma do drible, que é o drible em deslocamento. Para isso eu vou usar, né? Posso utilizar a minha passe reta, né? E aí eu vou correndo e realizando o drible, tá? Vou voltar novamente para que todo mundo veja, né? Vou bater na bola no chão, correndo e realizando o drible, tá? Mas posso fazer também da seguinte forma, posso colocar os meus cones e aí fazer o drible em zigue-zague, como eu vou fazer agora para vocês. Como é que a gente vai fazer esse drible em zigue-zague? Vou começar lá do fundo da minha quadra, aqui, né? Da minha casa, tá? E daí eu vou percorrendo, tá? Os cones, mas à medida que eu for percorrendo esses cones, eu vou alternando também as mãos, tá? Então, quando eu venho por esse lado aqui, ó, direito, eu vou driblar com a mão direita. Quando eu vou entrar para o meu lado direito, tá? Eu vou driblar com a mão esquerda, e assim, ó, sucessivamente. Por quê? Porque eu sempre tenho que driblar de frente para a minha quadra, tá ok? Vou fazer de volta aqui, vou fazer bem devagar para vocês perceberem, tá? Então, aqui, ó, drible com o braço direito, braço esquerdo, braço direito, e agora eu vou fazer a volta. Esse é o que a gente vai chamar de drible em zigue-zague, tá ok? Então, a gente viu as duas formas de drible, nós vimos os dribles, o drible parado, né? alternando as mãos, e nós vimos o drible agora em zigue-zague, né? Ou drible em deslocamento, tá? Esse drible, também, que a gente pode realizá-lo em zigue-zague, a gente também pode realizá-lo em progressão frontal, certo? Como eu havia falado para vocês, esse drible, ele pode ser um drible baixo, que é um drible que eu vou fazer de proteção. Quando tem algum atleta próximo de mim, então, eu tenho que fazer esse drible aqui de proteção, drible baixo. se eu estou querendo armar as minhas jogadas, eu estou procurando visualizar o campo de jogo, né? A quadra de jogo, então, eu tenho um drible à média altura, mais ou menos aqui na altura da linha do peito, tá? Mas, quando eu quero ter um drible de velocidade, certo? Aí, eu vou colocar o drible mais alto. Por quê? Porque eu estou pretendendo chegar mais próximo de um local, né? Driblando menos a bola, mas, progredindo mais na minha corrida, tá ok? Outro arremesso, outro, outro fundamento importante que a gente vai trabalhar é o arremesso, tá? É o fundamento do arremesso. O arremesso, ele pode ser de dois tipos, de alguns tipos no handball, tá? Dois tipos básicos. O arremesso com apoio. Por que eu estou falando que é com apoio? porque eu estou usando o chão como apoio. Então, eu vou arremessar a bola. Lembrando que para o arremesso, tá? O meu braço aqui, ó, meu ombro, né? O meu ombro, ele tem que estar a 90 graus, o ângulo de 90 graus e o cotovelo também aqui a 90 graus. E eu vou fazer esse arremesso aqui, ó, vindo de trás para frente no movimento de extensão do ombro e extensão do cotovelo, tá? Então, vou segurar firme a bola, certo? Deixa eu afastar mais um pouco aqui. Vou segurar firme a bola e vou realizar esse movimento aqui frontal, ok? Então, deixa eu fazer aqui um arremesso aqui de costas para a minha rede aqui, para vocês perceberem, tá? Então, vou fazer aqui o arremesso, cotovelo a 90 graus, o braço aqui a 90 graus e eu vou arremessar a bola aqui para frente. Esse é o arremesso em suspensão. Vou fazer nessa direção agora aí para vocês perceberem, tá? 90 graus, 90 graus e vou arremessar a bola para frente, tá ok? Então, aqui, ó, 90 graus, 90 graus e arremessa a bola para frente. O importante é que, primeira coisa, se você vai arremessar com o braço direito, essa perna esquerda ela tem que estar à frente para poder fazer o apoio. Se você vai arremessar com o braço esquerdo, a perna direita tem que estar à frente para fazer no apoio, tá ok? Esse arremesso ele pode ser com apoio, como a gente fez agora, mas pode ser feito também em suspensão, tá? O que é o arremesso em suspensão? É quando você realiza um salto e realiza o arremesso, tá? Isso é muito comum porque os atletas no handball, eles têm a linha da área de meta do goleiro e aí, o que é que eles fazem? Eles saltam, né, fora da linha e no ar fazem o arremesso. Depois que eles arremessam, eles podem pisar dentro da quadra de jogo do goleiro, não podem pisar no momento em que eles estão com a bola, né, na sua posse, tá? Por exemplo, vou arremessar aqui em suspensão, eu arremessei e depois eu, e depois eu caí. Então, depois dessa queda, depois que eu arremesso eu posso cair, eu só não posso cair na hora do arremesso ou quando eu estiver com a posse e bola na mão, tá ok? Então, esse arremesso, normalmente você vai ter uma corrida, né, você vai realizar uma corrida de aproximação, tá? Depois vem o salto e daí você faz o arremesso, tá? E depois que você fizer o arremesso, aí você cai na... Vou colocar, vou usar aqui os meus cones, tá? Vou usar os meus cones aqui como se fosse a área do goleiro, tá? Vou usar aqui meus cones aqui como se fosse a área do goleiro, ok? Esse daí já... E daí, como é que a gente vai fazer isso? Nós vimos o nosso... o nosso drible em progressão. Então, eu venho aqui fazendo um drible, tá? Pode ser um drible médio ou um drible alto, certo? Vou saltar, e vou arremessar aqui para que vocês vejam. Vou botar mais para trás um pouco para eu não cair tão próximo da câmera e ainda atrapalhar um pouco a visão, tá? Então, o que nós vamos fazer? Fazer a corrida de aproximação, salto, e aí eu faço o arremesso. percebam que depois que eu salto, imediatamente eu faço o arremesso e depois é que eu piso na área do goleiro, tá? Novamente, para que vocês vejam, tá? Vou aqui, ó, ok? E daí eu realizo esse movimento. Mais uma vez. E daí eu realizei esse movimento do arremesso em suspensão, tá? Esse arremesso em suspensão, ele pode vir mediante também de um rolamento que você vai fazer para amortecimento da queda, tá? No handball nós temos esses fundamentos do jogo, tá? Espero que vocês tenham entendido tanto na parte da teoria quanto nessa parte da prática, tá bom? Até a próxima aula e...